Estudo Easy Indicador da Sociedade da Informação. Esta é a palestra de Flávio Araripe, sócio-diretor executivo da DMR Consulting, bacharel em Ciências da Computação pela UFRJ, MBA pela MacCombs Business School, Universidade do Texas, mais de 15 anos de experiência em consultoria tecnológica no Brasil e internacionalmente. Por favor, uma palavra, Flávio Araripe. Bom dia a todos. Olá, meu nome é Flávio Araripe, eu sou da DMR Consulting e, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Para quem ainda não conhece a DMR Consulting, nós somos uma companhia de consultoria internacional com presença no sul da Europa e na América Latina. Somos uma companhia de mais de 4 mil profissionais e com sede em Madrid. Na região onde a gente atua, já temos uma posição de liderança no setor de consultoria e, mais especificamente, no setor de telecom. Esse estudo que estamos aqui apresentando hoje para vocês é um estudo com uma variação em números absolutos maior do que, por volta de 16% nos últimos 12 meses. Com respeito às variáveis do ambiente, que a gente, então, em ambientes econômicos, infraestrutura, institucional e social, o que se observa é que as categorias econômicas e infraestrutura sofreram uma redução da sua qualificação, do ISE, o seu indicador, e a social e institucional, uma pequena melhora. Essa é a posição consolidada dos países. E o que a gente pode observar? Que o Chile mantém uma posição de liderança, aumentando, porém, a sua distância para os gaps teóricos. Então, o Chile perdeu um pouco de terreno para as referências subótimas e ótimas nesse último trimestre. O Chile lidera a região em todas as variáveis da TIC, que são a quantidade de celulares por habitante, acesso à internet, gastos por PIB e também a quantidade de computadores pessoais. A Argentina...